Olá amigos do Rebobina nos 890 Curitiba Hoje eu quero convidar vocês para conhecer comigo Alguns painéis aqui em Curitiba do artista Poti Lazzarotto Esse é um passeio muito bacana E eu espero trazer algumas informações bem legais para vocês Vamos conferir? Napoleão Poti Guara Lazzarotto Nasceu no aniversário de Curitiba Em 29 de março do ano de 1924 E faleceu em 8 de maio de 1998 Poti era filho de imigrantes italianos E iniciou seus trabalhos em 1938 Com 14 anos ao publicar suas primeiras histórias no jornal local E em 1946 ele tornou-se ilustrador da revista Joaquim Criada por outra personalidade muito conhecida aqui em Curitiba Dalton Trevisan E como artista Poti desenvolveu técnicas com desenhos, gravuras, murais e serigrafia E também litografia Utilizando diversos materiais Como a madeira, concreto, vidro, cerâmica e também os azulejos O Poti tem obras dele, as principais obras dele são os murais Em Curitiba, em diversos pontos de Curitiba Em muitas cidades no Brasil e também no exterior Em países como Portugal, França e Alemanha E agora aqui no Rebobina você vai conhecer um pouquinho mais dos painéis E um pouco mais da obra deste artista tão importante aqui para Curitiba Este painel chama-se O Teatro no Mundo Ele é localizado aqui no Teatro Guaíra E foi instalado no ano de 1969 Ele foi uma encomenda do então governador na época Bento Munhoz da Rocha Neto Governador do Paraná entre os anos de 1951 e 1955 Este é o painel Imagens da Cidade Do ano de 1996 Aqui no Largo da Rortem Neste painel podemos observar símbolos da cidade Como a Estação Tubo O Jardim Botânico Grelha Azul Farol do Saber O Jardim Botânico 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 Eu estou aqui na Praça 19 de Dezembro em frente ao painel em comemoração ao 1º Centenário da Emancipação Política do Paraná. Este painel foi instalado aqui no ano de 1953, também em encomenda do governador da época, Bento Monhoz da Rocha Neto. E não são só esses três painéis que fazem parte da obra do artista Putina Zaroto. E este painel aqui foi feito em parceria com dois outros artistas paranaenses, Ergo Stenzio e Humberto Cozo. Eu vou citar para vocês alguns outros painéis que também foram criações do Putina Zaroto. Vou pegar aqui, são muitos nomes. Tem o painel Tropeiro, que fica ali no Largo da Ordem em frente ao Memorial de Curitiba, que foi instalado no ano de 2003, mas ele ficou pronto em 1995 e teve essa demora na sua instalação por conta de problemas burocráticos. E também tem o painel História de Curitiba, lá na Praça 29 de Março. O painel O Bom Samaritano, que fica lá no Hospital de Clínicas. O painel O Quintandeiro, lá no Mercado Municipal. O outro painel O Construtor, que fica lá no Teatro da Caixa Cultural. Também ali na Praça Nossa Senhora de Salete, no Centro Circo. Os painéis Símbolos do Paraná e Alegorias do Paraná, que vai contando também um pouco da história, da consolidação do Paraná. As Comunicações, que fica lá na Antiga Torre da Telepar. O painel As Quatro Estações, que fica ali na Praça Elfraz e Correia, no Hotel Nacional Inn. O painel A Viagem, no Aeroporto Afonso Pena. O painel Movimento ao Ferroviário, que fica no bairro Cristo Rei. O painel Reale Azul, lá no Clube Curitibano. O painel Educação para a Vida, no bairro Batel. O painel Profissões, lá na UTF-PR, o antigo Cefete. O painel Michelangelo, na rua São Pedro, no bairro Cabral, ali próximo do Ipuc. E também o painel Evolução da Comunicação, que fica dentro da biblioteca da Faculdade Ipuc. Esses são alguns exemplos, alguns painéis que o Poti criou ao longo do tempo, ao longo da sua história como artista. Tem muita mais coisa dele pela cidade, em muitos pontos que a gente acaba passando, nem presta muita atenção. Mas é muito bacana você ver até a diversidade de estilos que ele foi aplicando nas suas obras. Sendo a maioria como azulejos, mas características muito particulares dele. Então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado, conhecer um pouquinho mais a história do Poti Laceroto. Para quem está pela primeira vez na Bibobina, sejam bem-vindos. Toda quinta-feira tem vídeo novo no canal. E as sextas-feiras você acompanha o Melhor da China Cultural com a Luana Jolie e comigo. Um beijão a todos e até a próxima. Obrigado. Obrigado.